Oi meus amores, bem-vindos de volta ao meu canal No vídeo de hoje eu vim trazer a tag 50 fatos sobre mim Eu anotei todos os 50 fatos aqui na minha agendinha E eu vou deixar a agendinha aqui embaixo, tá bom? Então, provavelmente eu vou ficar olhando a maior parte do vídeo pra baixo Que é pra eu poder ler, porque eu não consegui gravar tudo, né? Infelizmente, tá? Mas é isso aí, então vamos lá Número 1 Meu nome é Larissa de Araújo Cabral Número 2 Eu tenho 17 aninhos 3 Eu faço aniversário dia 10 de agosto 4 Eu tenho 1,58m de altura Sim, eu sou praticamente uma anã 5 Eu tenho 3 cachorros A Bela, o Beethoven e o Zeus O Zeus é um Golden A Bela é uma Yorkshire E o Beethoven é um Labrador 6 Eu moro no Rio de Janeiro 7 Meu signo é Leão 8 Não gosto de falar no telefone de jeito nenhum Tenho pânico, não sei porquê, mas eu detesto falar no telefone Prefiro falar por mensagem do que por telefone, não gosto 9 Amo, 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 amo fruta Qualquer tipo de fruta, amo 10 Eu quero muito decidir logo o que eu quero fazer de faculdade Porque eu tô indecisa entre nutrição e moda É tudo parecido, né? Nossa Mas eu tô indecisa, não sei o que eu faço ainda da vida 11 Eu não gosto do meu lado direito do rosto Detesto Assim, mais ou menos, né? Porque, sei lá, eu acho que isso daqui também meio meio caído Aí eu não gosto Não acho legal Sempre acho mais legal esse lado daqui Até pra tirar foto 12 Eu já fiz balé e ginástica Balé eu fiz por mais tempo Ginástica eu fiz só no colégio E que foi mais ou menos uns dois anos Então 13 Eu era muito fanática por Crepúsculo Mas sai Crepúsculo, nossa senhora Teve até uma época que eu parei de pegar sol Pra ficar parecida com a Bela Porque eu sempre fui meio bronzeadinha Assim, porque eu sempre gostei muito de ir à praia Pra pegar o sol só, né? E quando eu comecei a assistir Crepúsculo Eu decidi ficar bronca Pra caraca Pra parecer que nem a Bela E aí parei de querer Quis parar de pegar sol 14 Eu já tive piercing aqui no nariz Uma argolinha E eu tirei porque eu perco várias vezes 15 Eu tenho medo de agulha Não medo Mas é assim Se tiver Por exemplo Eu tenho que tomar um remédio E o médico fala que eu vou ter que tomar um remédio na veia Se tiver um jeito de eu falar assim Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Por favor, mãe Por favor, mãezinha Deixa eu tentar tomar um remédio assim Pela boca Líquido Compre ver Tudo faz Aí se o cara fala Tipo Vai ter que ser na agulha E beleza Em cara Mas Eu tenho um papozinho assim Não gosto muito não É 18 Eu sou tímida Eu já fui mais tímida Mas agora até que eu Tô diminuindo um pouquinho Também depois que eu fiz o teatro Fiz historicamente uma peça Na verdade eu não participei Eu fiquei na coxinha Mas eu gostei muito Porque eu tinha que sair com o pessoal E acabei perdendo um pouquinho da minha timidez 19 Eu gosto muito de dormir no chão Porque não sei Acho confortável 20 Amo comida japonesa Quero ver feliz Me dá comida japonesa 21 Eu era muito viciada em decente Que é joguinho de computador Que também agora tem videogame Amo 22 Eu não tomo café da manhã Porque eu fico enjoada 23 O meu cabelo ele não é liço Assim Lisão assim Ele não é O meu cabelo Eu tenho até uma fotinha aqui Pra mostrar pra vocês Carteirinha de colégio Nessa época aqui Eu devia ter Uns 7 anos de idade Mais ou menos Mas dá pra ver né Tipo Aqui a minha raiz Ela sempre foi muito lisa Só o resto do cabelo Que ele foi meio anuado Ele nunca chegou a ficar cacheado E nem liso Mas ele dava aquelas Anduculaçõezinhas Assim tipo Sair da praia Entendeu 24 Eu amo Haskell Musical Eu sou completamente fanática Por Haskell Musical E Eu posso ficar com 40 anos de idade Eu vou continuar gostando De Haskell Musical É 25 Eu sou Meio bagunceira Consigo lidar com a minha bagunça 26 Eu amo viajar Pra tudo que é lugar Pode ser de Ônibus De carro De avião Amo viajar Amo mesmo 27 Eu odeio O meu braço Eu acho meu braço muito gordo Não sei Não gosto 28 Eu não gosto muito de usar bolsa É muito difícil me ver usar bolsa Na hora de sair Muito difícil mesmo E Não gosto 29 Eu não saio de casa sem meu celular 30 Eu já fiz curso de francês Não fiz Por muito tempo Fiz Pouquíssimo tempo mesmo Tanto que eu não sei quase nada Se eu sei falar tipo Bom dia Boa tarde Boa noite E Só 31 Eu uso aparelho há 4 anos E isso me mata por dentro Porque eu tô louca pra tirar 32 Eu não gosto de usar esmalte colorido Sempre uso Ou branco Ou preto Vermelho Ou nude Rosa Rosto Esse negócio é muito difícil de usar Não gosto muito não É 33 Sou Destra 34 Escovo os dentes andando Eu não consigo ficar escovando os dentes parados Eu sempre tenho que ficar andando pela casa 35 Sempre que eu faço hidratação Eu faço Eu passo shampoo Faço hidratação depois quando se andou Porque tem muita gente que passa shampoo Quando se andou Depois faz hidratação Eu faço Ou passo hidratação depois de shampoo Porque eu acho que faz mais efeito Não sei Isso é da coisa da minha cabeça 36 Eu coleciono vidro de perfume Eu não vou dizer que é uma coleção Porque assim Eu gosto de pegar assim Ah, achei vidro bonitinho Vou guardar Tanto que Hoje eu joguei um fora Mas não é aquela coleção Meu Deus Guardo todos Não É 37 Eu sempre pinto a unha do meu pé de preto Sempre 38 Eu quero fazer intercâmbio pra qualquer lugar Não importa o lugar Quero fazer intercâmbio Quero viver Num país que eu não conheça 39 Eu tenho uma irmã mais velha 40 Eu amo pipoca Mesmo não podendo comer muito Amo pipoca 41 Eu amo inverno 42 Minha série favorita Era American's Next Top Model Que era aquela de seleção de modelos, né? Amava 43 Sou flamenguista 44 Eu amo desenhar Gosto muito mesmo 45 Quando eu fico nervosa Eu tenho muita crise de riso Quem me conhece sabe Que chega a ser escroto Porque as minhas risadas Tem horas que fica assim Eu começo a rir que nem porco, sabe? Fica Então aí Quando eu fico muito nervosa Eu não consigo parar de rir Eu começo a rir muito, sério E... É vergonhoso 46 Eu gosto muito de ver filme legiondato Pra treinar também um pouquinho o meu inglês 47 Eu sempre ando com muito sono Inclusive agora eu estou com muito sono 48 Eu amo demais a blogueira Bianca Andrade do blog Boca Rosa Uso ela como minha inspiração E também tenho outras blogueiras de inspiração Mas... Acho que a Bia foi uma das primeiras guris de beleza que eu vi no YouTube 49 49 Eu odeio esperar Muito sério Odeio muito 50 Eu já tive uma pinta aqui Tanto que tem até uma marquinha Eu já tive uma pintinha tipo essa daqui Só que daqui era um pouquinho menor Mas... Tive que tirar porque tava dando uns problemas aí de saúde E... Foi isso Acabou Então é isso, gente Espero que tenham gostado de ter me conhecido um pouquinho melhor Nesses 50 fatos sobre mim E... Gostei de ter feito Foi bem cansativo Porque eu tive que pensar muito em tudo Sobre mim, né Mas enfim, é isso Espero muito que tenham gostado Se gostaram, deem um joinha aqui no vídeo Não se esqueçam de dar um joinha Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal E comentem aqui embaixo O que vocês querem ver pros próximos vídeos Até porque eu tô um pouquinho assim Só sem ideia de vídeo pra fazer Sempre passo opinião das pessoas E dos meus amigos também E... É isso Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau